Alguém do primeiro ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha com a nossa disciplina de produção de texto. Nosso conteúdo de hoje será a continuação de conto. A arte de contar histórias. O que é conto? Vamos revisar um pouquinho mais. É uma narrativa curta e que se diferencia dos romances. Não apenas pelo tamanho, mas também pela sua estrutura. Há poucos personagens nunca analisadas. Profundamente, há acontecimentos breves, sem grandes explicações de errei. E há apenas um clima no qual a tensão da história atinge seu auge. Características do conto O conto se define pela sua pequena extensão, mais curto que a novela ou romance. Próximo característico Possui estruturas fechadas, ou seja, desenvolve uma história e tem apenas um clímax no romance. A trama desdobra-se em conflitos secundários, o que não acontece com o conto. Outra característica do conto é consigo, condensado. Contos e fábulas Dentre os gêneros textuais, mais indicado para o trabalho com as crianças estão o conto e a fábula. Para o imaginário infantil, é extremamente relevante a identificação com personagens e a criação de outros universos. A criança, que tem contato com o conto e fábula, torna-se mais criativa e curiosa, já que tem essas habilidades aguçadas pelo conto com narrativas. Então, meus amores, contos são histórias pequenas e fábulas são aquelas histórias onde há muita imaginação, como já se diz, contos de fada, onde tem vários acontecimentos bem interessantes, no qual vocês gostam bastante. E agora vocês vão para a atividadezinha do livro. Vocês lembram da historinha das borboletinhas? É, vamos dar continuidade com a atividadezinha delas ainda. Da quarta questão, a gente vai começar. Recorte no final desta página as partes para montar a cena colando-as no espaço abaixo. Então, aqui é onde você vai colar, você vai colar aqui em cima desta imagem, tá bom? O que, tia? Essas partezinhas aqui. Vocês vão recortar seguindo o pontilhado, os tracinhos pontilhados daqui, recortar todos eles. Cuidado para não cortar errado, vai sempre seguindo esta retinha do pontilhado. Quando terminar de recortar todas essas partes, você vai colar aqui em cima, para montar a cena. Lembrando que não é a mamãe, não é o papai, não é a tia do reforço e nem a irmãzinha, nem irmão. São vocês que vão ter que recortar a mamãe e vai ficar um adulto olhando, observando você, para que você não se machuque com a tesoura. Mas quem vai manusear a tesoura são vocês, para vocês praticarem a coordenação das mãos. Vai coordenando bem direitinho, com os dedinhos dentro do círculo da tesoura e vai recortando em cima dos pontinhos. Cuidado, com muita atenção, tá bom? Quinta questão. Ouça novamente a história. Inácia descobre as cores e entre as cenas apresentadas, marque aquelas que correspondem ao acontecimento da história. Então, você vai novamente para a historinha e vai ver as cores que tem lá, né? A primeira cena, a segunda cena, a terceira cena e a quarta cena. Qual dessas vocês vão marcar o xizinho? Lembrando que quando vocês recortarem da página, da questão quadro, quem vai recortar e colar são vocês, tá bom? Não esqueçam disso. Chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão responder agora a página. Essa paginazinha que eu acabei de mostrar para vocês, da página 29 e 31, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!